Salve, galera! Sales RJ gravando mais um vídeo para o canal de cassino! Ah, garoto! Olha aí, ó! Alguém afim de jogar joguinho de cassino, pessoal? Dá uma olhada aqui na tela, calma! Segura o seu coração que você vai entender o que eu tô falando. Eita! Ganhei 18 mil ali, irmão! Acho que eu vou caixar aqui, hein? Eu acho que eu vou caixar porque tem muito joguinho de cassino aqui, cara! Olha isso! Isso aqui dá bom ou isso aqui dá ruim? Preste atenção no que eu vou mostrar pra você aqui no vídeo. Deixa o likezão, clica ali do lado, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder o próximo conteúdo, beleza? Bora lá conferir! Coinex. Simplificando sua negociação de cripto. A que ponto chegamos, hein, WeMade? A que ponto chegamos! Pessoal, se vocês observarem, dá uma olhada aqui no que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu tô no site oficial aqui da WeMade. WeMade, contrato de integração Grand Prix assinado com a Play Wings. Legal! Agora nós teremos um jogo de cassino. É isso aí, pessoal! Se vocês vierem aqui mais detalhadamente, eles vão observar o seguinte. Grand Prix Slot barra WeMix. O primeiro jogo de cassino social da plataforma WeMix. Em primeiro lugar, eu não jogo jogo de cassino, não apoio. Comenta aqui abaixo se você curte, se você apoia. Legal! Eu só tô mostrando pra vocês o tipo de jogo, conteúdo, azar que tá entrando na WeMix. Eles estão colocando de tudo lá, pessoal. Jogo de cassino, irmão. Vem cá, vamos conferir aqui. Vamos dar uma olhada. A equipe WeMix está integrando jogos na plataforma. Legal! Dentre esses jogos, a gente tem Npeng, que é jogo de azar também. Tá? Electric Slot. O Slot Mate. Grand Prix será um jogo de cassino. Tá escrito aqui isso aqui. Tem até países que não permitem isso. Tá legal? Será um jogo de cassino social e Play To Earn. O jogador pode aproveitar o conteúdo e completar a missão e torneio pra ganhar recurso de token. Está programado para ser lançado este ano e a data será informada posteriormente. Como primeiro jogo de cassino integrado da WeMix, forneceremos o melhor serviço. Para que se torne um exemplo, a WeMate criará um ecossistema blockchain mais aberto, com a rede principal WeMix 3.0. Claro, a WeMix Play é uma plataforma de jogos abertas, papapá, lá, 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 lá. Um vídeo rápido. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui, você acha que tem necessidade da WeMate partir pra esse lado? Lembrando que isso aqui não existe qualquer tipo de técnica, estratégia, blá, 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 lá, lá. É o mais puro cassino que a gente conhece. Ou o jogo de azar. Olha bem, colocou até a nota ali, ó. Em real na tela, não, isso aqui é o trailer, né? Passando o trailer aqui pra você provavelmente ganhar mais uma rodada ou alguma coisa, entendeu? Não está escrito ali se vai ser free play to earn. Pô, mas jogo de cassino free play to earn, irmão. Preste atenção. O máximo que vai acontecer, talvez, é fornecer ali pra você um saldo, entendeu? Pra você testar um saldo imaginário e se der certo, olha lá, ó. Eita, vai continuar ganhando, irmão. Pô, entendeu? Se eu clicar ali, magspin. Cara, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui que eu já baixei aqui o jogo pra testar. Aí já tem aparece ali, ó. Troço pra comprar e gastar. Deixa eu sair daquilo ali. Comenta aqui pra mim. Pô, tem necessidade disso? De botar jogo de cassino na WeMix? Bom, eu tô fora, irmão. Tô trazendo esse conteúdo pra vocês. Pra vocês poderem compreender. O seguinte, na minha percepção, é literalmente um jogo de azar. Ou seja, você coloca o seu dinheiro. Uma ou outra pessoa pode ganhar alguma coisa e com isso, fazer um vídeo dizendo que ganhou dinheiro. A maioria vai perder. Ou você tem dúvida que a casa, a banca, fica no prejuízo. Ainda mais tratando da WeMix. Pega a visão e fica de olhos abertos. Quando eles anunciarem que lançou isso aí lá na plataforma, você já toma sense que é um jogo puramente de azar. Valeu? Só não esquece não de deixar aquele likezão poderoso, se inscrever no canal, ativar o sininho e assistir um desses dois vídeos aqui que o YouTube vai destacar pra você. Beijo! Fui! Tchau! 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 Obrigado.